E aí meu bom, beleza? Tudo bem? Como é que foi essa semana? Tudo certo? Eu estou ótimo. Essa semana, bicho, eu tava dando uma lida, uma relida num livro que eu já li, mas eu tô relendo, porque faz muitos anos que eu já li ele, que é um livro de um filósofo francês que eu já comentei, acho que eu não lembro se eu comentei aqui ou se eu comentei lá no meu canal um pouco sobre esse cara, ou sobre esse filósofo em específico, que é o Jacques Zellou, tem um livro dele muito bom. Não, pera aqui, pelo que eu lembro, agora eu tô pensando, pelo que eu lembro, acho que eu falei de um livro dele que é o Propaganda, que é o livro mais famoso dele, mas ele tem um outro livro, que é o The Technological Society, vai aparecer na tela aí se eu achar a foto, que é um livro publicado acho que em 1960 e poucos, eu não me lembro quanto, mas faz muitos anos já que foi publicado esse livro, e infelizmente, cara, eu não encontrei pra baixar isso em português, eu sei que existe uma tradução desse livro em português, que eu já vi, só que é tipo uma tradução que tu não tem em PDF, tu tem que comprar o livro num sebo, daí vem lá do livro do sebo pra cá. E como não é uma, o Jacques Zellou, ele não é um autor que as pessoas pesquisam muito, daí acaba que não sai, né, livro. As pessoas não leem muito o Jacques Zellou no Brasil, né, o que é uma pena, mas daí, aliás, as pessoas não leem nada no Brasil? Rindo de nervoso aqui, cara. Mas, assim, ó, o Jacques Zellou, cara, ele é, tipo, pouca gente lê, assim, pouca gente pesquisa e tal, porque ele é bem, bem, bem... ele é muito contra a cultura, porque ele é muito doido as ideias dele. A gente vai ver aqui um pouco, né, sobre esse livro que eu tava lendo. Assim, ó, no começo desse livro, tá, o que que, de maneira geral, assim, o que que fala esse livro, The Technological Society? Ele vai falar sobre como a sociedade humana passou de uma coisa, né, que era uma sociedade pré-tecnológica, por uma sociedade muito mais tecnológica, né. Na verdade, a tecnologia sempre existiu, mas agora a gente tá num nível, assim, muito mais tecnológico, e processos industriais muito mais complexos, resultantes da revolução industrial, da sociedade industrial, e acaba que a sociedade que a gente vive hoje, ela meio que mudou de um modo, assim, radical de lá pra cá, né, por assim dizer. Bom, então é mais ou menos isso, né, então ele vai falar um pouco sobre a relação entre a sociedade e a tecnologia. E a visão do Jacques Zellou é bem interessante, porque não é uma visão muito positiva, assim, com relação ao mundo tecnológico, né. Se você estiver lendo esse livro, tá, infelizmente eu achei esse livro em alemão, eu achei esse livro em inglês, mas em português difícil de encontrar, mas se você estiver lendo esse livro, logo no começo do livro ele vai dar uma definição sobre o que que ele acredita que seja a tecnologia. É uma... é logo bem no comecinho, cara, quando ele vai falar, assim, tá escrito em nota do autor, que é as primeiras três páginas, eu acho, do livro, ele dá uma definição mais ou menos do que que ele acredita que seja a ideia de tecnologia. Eu anotei aqui, ó, traduzido por mim mesmo é o seguinte, cara, abre aspas pro Jacques Zellou, Em nossa sociedade tecnológica, a técnica é a totalidade dos métodos racionalmente alcançados e com eficiência absoluta para um determinado estágio de desenvolvimento em todos os campos da atividade humana. Ou seja, é uma definição que você lê e você, assim, que diabo é isso, cara? Você lê o negócio e você não entende, tá? Então, esse livro ele começou, tipo, ele fala, bah, vou dar uma ajudada nos caras aqui, vou botar uma definição aqui no começo pra tentar ajudar, só que, assim, tu não entende essa definição mais ou menos até você ler o livro, né? Então, ele te dá mais ou menos uma definição, daí se tu lê a definição do cara, você fica assim, que que é isso, cara? Mas depois que tu vai lendo, tu vai entendendo, né? Vamos ler de novo a definição pra tu ver que não dá pra entender nada o que que é. Abre aspas. Em nossa sociedade tecnológica, a técnica é a totalidade dos métodos racionalmente alcançados e com eficiência absoluta para um determinado estágio de desenvolvimento em todos os campos da atividade humana. Tá, não dá pra entender muito bem o que o Jacques Zellou tá falando, mas eu vou te dizer mais ou menos o que que eu achei, assim, o que que eu acho que ele pensa sobre tecnologia, tá? Eu acho que o Jacques Zellou, ele vê a tecnologia como algo, talvez, além de, por exemplo, só uma máquina. Então, um computador é uma máquina, uma tecnologia. Mas eu acho que um celular também, que você der, talvez esteja me ouvindo pelo celular, isso também é uma tecnologia. Mas eu acho que a ideia de tecnologia seria você mais ou menos organizar de um modo racional as coisas pra tentar desenvolver alguma determinada atividade do modo mais eficiente possível, mais racional possível, que vai ser o modo mais eficiente. Isso inclui máquinas, né? Você fazer uma máquina, mas também inclui outras coisas, né? Como arranjos sociais humanos, né? O modo que a gente vive é um modo que ele é um pautado pela tecnologia também. Então, o conceito de tecnologia do Jacques Zellou, ele não se resume unicamente a máquinas e carro, computador, celular, esse tipo de coisa, satélite, não. A tecnologia é meio qualquer coisa, qualquer método racional usado pra gerar uma eficiência em uma determinada área. Então, você pega um exemplo bem básico, você vai se alimentar. Quando você tá se alimentando, você tá usando um garfo e uma faca. Aquilo ali é um produto tecnológico. Por que que é um produto tecnológico? Porque ele aumenta a tua eficiência pra você conseguir se alimentar. Então, é um modo mais racional você comer, espetando o garfo e cortando com a faca. É muito mais racional do que você pegar com as mãos, entendeu? Então, tem a ver com uma eficiência pra você gerar um determinado produto. Essa, ou produto ou arranjo social também, várias coisas em relações interpessoais e tal. Então, existem vários... O conceito é bem amplo. E ele é bem amplo porque é um conceito de humanas. Os conceitos de humanas, geralmente, eles são conceitos abertos. Então, aqui a gente entra naquela coisa de o que é um conceito aberto, né? Um conceito... Ah, cara, eu vou deixar pra lá essa parte. Sabe por quê, cara? Durante a graduação, não sei se tu sabe, só vou contar por que que é um negócio complicado isso, cara. Durante a faculdade, né, eu estudei bastante filosofia da linguagem. Daí tinha um... A gente se discutia muito, né, o que que é um conceito, né? A palavra conceito, né, se tu procurar a origem etimológica dela lá, conceito significa colocar entre cercas. Então, quando você diz uma maçã é uma fruta que nasce de uma macieira, isso é um conceito de maçã, né? Então, você cercou bem bonitinho e você fez um conceito. Isso é quase como se fosse um conceito exato, inclusive, né? Um número é um conceito também, né? Só que é um conceito mais abstrato e tal. Mas é uma coisa também entre cercas, né? Então, todo conceito... Olha só que interessante. Eu não sei se interessa isso pra mim. Eu acho interessante isso. Todo conceito, ele é fechado. De algum modo, ele é fechado. Ele é alguma coisa dentro de um cercadinho. Entretanto, existem conceitos mais abertos e mais fechados. Ou seja, os conceitos de... Conceitos de humanas, por exemplo. Perguntar o que que é a justiça. A justiça é uma coisa que tu tem que... Tem que fazer todo um trabalho dialético com o juiz, investigando um caso e tal, pra dar uma sentença e aquela sentença não vai ser bem exata, vai ser meio uma interpretação do juiz. Então, é aberto. Tá entendendo? Então, a justiça, ela é feita, mas ela não é um conceito fechado, assim como uma maçã, por exemplo. E os conceitos de humanas, eles geralmente são abertos. O conceito fechado é... O pensamento científico, ele tem, em um nível mais básico, ele tem conceitos fechados, né? Então, quando você diz que o ponto de ebulição da água é 100 graus, isso é fechado porque tu já foi testado, experimentado bem certinho, tá dentro de uma caixa. E isso a ciência é em um nível mais básico. Quando a ciência, ela sai desse nível mais básico e entra num outro nível, mais de falar sobre o cosmos e tal, daí elas já viram algo muito mais aberto e muito mais especulativo. Então, não é um negócio tão preciso. Mas, voltando ao negócio do Jacques Ellul, o conceito do Jacques Ellul de tecnologia é um conceito, assim, mais aberto. E outra característica interessante dos conceitos, cara, é que quanto mais aberto é um conceito, mais ele abrange coisas. Vou te dar um exemplo pra tu entender, né? Quando a gente fala em essas classificações de gênero, espécie, sabe? Essas classificações biológicas, né? Quanto mais geralzão lá em cima, né? Quando você fala, por exemplo, o humano é um mamífero. Dentro do conceito de mamífero, cabe um monte de coisa. Então, meio que, tu falar que o humano é um mamífero, tu tá falando a verdade? Tá. Só que, ao mesmo tempo, tu tá colocando ele junto com um monte de outra coisa que não é o ser humano. Então, pra tu definir o ser humano, tu precisa de outro conceito, que daí tu faz um animal, além de mamífero, ele é um, sei lá, um animal racional. Ponto. Daí você diminuiu. Daí tem outros animais que são racionais também, né? O macaco é mais ou menos racional. O golfinho é mais ou menos racional. O rato é mais ou menos racional. Mas ele tem que falar, não, mas a racionalidade humana é uma racionalidade mais ligada com o Logos. Ou seja, tu vai fechando, entendeu? Daí até que você chega mais ou menos no conceito de o que é um ser humano. Então, quanto mais fechado, quanto mais delimitado é um conceito, menos coisa cabe dentro dele. E quando o Jacques Vallou, ele dá esse conceito de tecnologia de um modo geral, ele tá fazendo isso de propósito pra quê? Pra encaixar muitas coisas da vida humana dentro dos processos tecnológicos. Então, por isso que a definição dele de tecnologia é um negócio mais ou menos geral. Não sei se tu entendeu mais ou menos o que eu falei. Mas me mandaram um WhatsApp aqui só um pouquinho. Olá, ok, tudo bem. Tudo bem. Um abraço. O que eu tava falando aqui? Deixa eu consultar aqui minhas anotações aqui, cara. Tá, daí assim, ó. Eu tava lendo esse livro, cara. E assim, eu tava lendo mais por esporte, assim, tá? Só por dar uma lida e tal. Enquanto eu tava lendo, eu tava pensando, né, cara. Quando tu vai lendo o livro, tu vai ver que o Jacques Vallou, ele não tem uma visão muito boa, assim, sobre tecnologia. É uma visão bem negativa, inclusive. Se tem um cara que odeia tecnologia, se quiser estudar a filosofia da tecnologia, você pode pegar esse aí, que é um crítico que ele... Inclusive, ele até tem uma relação com o Ted Kaczynski e tal. Mas a gente já vai ver isso mais pra frente. Que era um cara que também não gostava muito do mundo tecnológico. Eu tava lendo, eu tava pensando, né, cara. E tipo assim, a tecnologia, ela é algo útil ao ser humano. Mas às vezes ela gera uma série de problemas, né. E a gente pensa assim, olha. Os processos tecnológicos, eles geram eficiência, né. Ou seja, tu vai ficando cada vez mais eficiente em fazer alguma coisa, seja lá qual coisa seja. Só que daí eu fiquei pensando, cara. Olha só que interessante, né. Então, vamos tentar te explicar. O processo tecnológico, ele gera eficiência. Pra tu fazer qualquer coisa que seja. Mas a pergunta que fica é a seguinte, cara. Será que a eficiência é algo que o ser humano deve alcançar? Deve buscar, almejar a você ser eficiente? Será que a eficiência é algo sempre bom, né? O Jacques Vallou, ele não tá falando sobre isso no livro, né. Mas enquanto eu lia, eu pensava sobre isso. Olha, a tecnologia, ela gera eficiência em muitas coisas. Por exemplo, tu vai plantar soja. A tecnologia ajuda muito em você ter uma produtividade maior. Tu faz as coisas de um modo mais rápido e tal. Só que, em alguns casos, parece que a busca por eficiência, né. Acaba sendo um problema, né. Eu vou te dar um exemplo aqui, cara, que eu tinha anotado. A China. O país China. O país China é um país industrializado. Por quê? Porque a indústria deles é uma indústria com um alto nível de eficiência. Por que que é eficiência? Porque eles cortam o máximo de custo possível pra entregar um produto. E esse máximo de... Por isso que a indústria chinesa é muito mais competitiva que a indústria ocidental. Porque eles não tem os custos que a indústria ocidental tem. Então, dentro dos custos de um produto, existem várias coisas. Existe o preço da matéria-prima. Existe o preço do salário da pessoa que tá trabalhando. Existe o preço da energia que você vai usar pra fazer aquele trabalho e tal. E o regime chinês, pra aumentar a eficiência econômica deles, cara. Eles cortaram um monte de custos, cara. Inclusive os custos de direitos humanos. E o custo ambiental, né. Caso você não saiba, os direitos humanos e a defesa do meio ambiente. Elas estão inclusas dentro do preço de um produto, tá. Ela é uma das variáveis. Então, por exemplo. Se você quiser produzir um produto sem poluir tanto. Você vai ter que ir buscar uma energia verde. Agora, a energia verde é mais cara. E essa energia verde mais cara, ela vai ser repassada ao produto. Então, você vai pagar um produto mais caro. Porque aquele produto é feito com energia verde. Do mesmo modo, os direitos humanos, cara. Você, se você usar um trabalhador escravo pra fazer, você vai ter bem menos custo do que você usar um trabalhador assalariado com salário mínimo. E aí, nesse caso, os liberais estão corretos com relação ao salário mínimo. O salário mínimo, ele tá incluso dentro do preço do produto. E ele reduz a eficiência econômica de um país. Só que daí a gente volta naquilo que eu falei. Será que o objetivo de um país deve ser buscar eficiência econômica sempre, cara? Porque se for isso, a gente vai... Tipo, a melhor coisa, se for isso, cara. A melhor coisa é você escravizar todo mundo e destruir o meio ambiente. Porque aí tu gera os produtos baratos. Os produtos mais baratos possíveis. Eles são feitos com energia que polui. Que é a energia mais barata. Carvão, petróleo. E são feitos com mão de obra análoga à escravidão ou à escravidão. Que é uma mão de obra, assim, lá do cara chinês que trabalha no esquema de trabalho 996, né? Que é das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. Então, meio que o... Se você buscar efici... Olha só que interessante. Se você buscar eficiência, sempre, você vai cair em um cenário onde o humano, ele vai virar um escravo. E o meio ambiente vai ser destruído. Ou seja, em certos casos, me parece isso. É só um pensamento que eu tava tendo quando eu tava lendo o Jacques Zellou. Me parece que é melhor você viver em um país que tem uma eficiência econômica menor. Olha que interessante. Então, é melhor você viver em um país que... Que os produtos sejam mais caros, um pouco mais caros. Mas seja um país que você consiga respirar bem o ar do país. Que você não seja escravizado. Que seu filho não seja escravizado. Então... É mais ou menos por aí, tá? Claro que isso é só uma... Isso que eu tô te falando não tá no livro do Jacques Zellou. Foi só uma coisa que eu pensei. Porque quando ele tá falando sobre tecnologia, ele tá falando também, de uma certa maneira, sobre os processos industriais, né? E ele tá falando sobre como a tecnologia ajuda na eficiência, né? E tal. Enfim. Não sei. O que que tu acha, cara? Será que é melhor você viver em um país menos eficiente economicamente, mas que respeite os direitos humanos e o meio ambiente? Ou é melhor você viver em um país que tenha produtos mais baratos, mas que escravize pessoas e destrua tudo o meio ambiente? Bom, isso aí é um outro assunto, né? Ademais, nesse livro, The Technological Society, o Jacques Zellou, ele vai fazer uma distinção, que talvez seja uma coisa muito importante dentro do livro dele, que ele vai falar que a tecnologia, cara, ela afasta o humano da sua condição de humanidade, né? Ou seja, em certos casos, quanto mais avançado é um processo tecnológico, mais longe o ser humano fica de ser aquilo que ele é, de ser um humano, né? Então, tu acaba transformando, tu acaba desumanizando um ser humano. Eu tenho aqui anotado alguns exemplos aqui, cara. Ó, esse aqui, eu peguei esse exemplo aqui, esse exemplo é ótimo, cara. O Jacques Zellou não vai falar disso, porque não existia esse tipo de tecnologia na época dele. Mas esse é um bom exemplo de tecnologia que desumaniza o ser humano, né? Os aplicativos de relacionamento. O aplicativo de relacionamento, ele tem vários problemas. Mas um dos problemas principais, pelo menos eu vejo desse modo, é que um aplicativo de relacionamento, cara, ele acaba, ele reduz o humano a uma mera experiência estética. Ou seja, tudo que é, só o que é avaliado dentro de um aplicativo de relacionamento pra você receber uma curtida é a tua aparência. Então, se você tiver uma boa aparência, você vai ter mais curtidas. Só que é o seguinte, cara, um relacionamento, ele não deveria se reduzir a isso, né? Então você, às vezes você pode ter uma pessoa muito bonita ali, mas a pessoa é insuportável, você odeia a pessoa. Isso inclusive já aconteceu comigo, uma vez que eu tava saindo com uma guria da filosofia, né? Mas isso é um outro assunto aí, não vou expor o caso. Mas às vezes, cara, tu tá com uma pessoa muito bonita e que você, que provavelmente você daria uma boa nota no aplicativo de relacionamento, cara, você daria um like nela. Só que você vai conversar com a pessoa, cara, só umas ideias merda, cara, só uns horror, cara, uns... Agora, olha só, outra coisa interessante, né? O aplicativo de relacionamento, ele foi criado, pelo menos ele foi idealizado, pra facilitar, ou seja, pra aumentar a eficiência, né? Eu vou voltando no negócio da tecnologia e da eficiência. A tecnologia de aplicativo de relacionamento foi criada pra aumentar a eficiência das relações interpessoais, pra fazer com que você consiga ter um relacionamento melhor, mais fácil. A pergunta que eu te faço é a seguinte, será que funcionou isso, cara? Será que funcionou, cara? Porque eu acho que não, cara. Eu acho que, na verdade, olha só que interessante. Os aplicativos de relacionamento que eles prometiam fazer as pessoas ter relacionamentos de um modo melhor, de um modo mais fácil, de um modo mais eficiente, eles fizeram exatamente o contrário. Eles dificultaram os relacionamentos. Por quê? Porque, além de você reduzir o ser humano a uma mera experiência estética, e um ser humano é muito mais que uma mera experiência estética, o ser humano é uma totalidade, né? Daí, quando você tá reduzindo o ser humano a uma experiência estética, você tá desumanizando o ser humano, porque você tá afastando o ser humano da sua condição humana, que é algo muito além da experiência estética, né? Mas, além disso, cara, além de você desumanizar o ser humano desse modo, nesses aplicativos, o aplicativo, ele deixa muito mais difícil o teu relacionamento. Porque, digamos que você encontrou uma mulher nos aplicativos de relacionamento, e você tá ali vivendo um relacionamento. Passou os primeiros três meses, cara, lindo, maravilhoso, sem problema nenhum. Depois de três meses, cara, vai começar a encheção de saco, tá? Vai começar... ou se você deu azar, né? Se você deu sorte, você vai viver o relacionamento inteiro com esforço em três meses, né? Vai ficar vários anos ali, tudo bem, tudo certo. Mas, no geral, passam os três meses, cara, você vai começar com uma encheção de saco. E daí, o que acontece? Você vai começar a ter conflitos e tal com a mulher e tal, e a mulher vai ter conflitos contigo também. E daí, ela vai olhar assim, cara, por que eu tô com esse cara, se eu posso abrir o aplicativo aqui de relacionamento e achar um cara muito melhor? A mesma coisa, tu vai pensar, pô, mas se eu tomar um fora dessa mulher, não tem problema, porque eu posso arrumar outra aqui no celular. Posso arrumar outra mulher aqui no celular. Fácil. Ou, às vezes, não tão fácil se você for um cara mediano pra baixo, tá? Mas mesmo, olha só, mesmo que tu for mediano, ainda assim tu consegue umas mulheres mais ou menos. E essa facilidade de você trocar de parceiro acaba deixando o teu relacionamento muito mais frágil, porque tu pode perder aquela pessoa a qualquer momento pra um like que ela der num aplicativo de relacionamento com alguém que pareça muito melhor do que você. E daí o que acontece? Essa mulher, ela vai te dar um pé na bunda, ou tu vai dar um pé na bunda da mulher, vai começar um outro relacionamento de três meses, no final desses três meses, tu vai fazer o quê? Tu vai encher o saco de estar com essa mulher, vai dar um pé na bunda dela, ou ela vai te dar um pé na bunda, e você vai achar outra mulher no aplicativo de relacionamento. Ou seja, ainda que os aplicativos de relacionamento funcionem pra melhorar a tua capacidade de você encontrar pessoas pra você iniciar um relacionamento, eles em nada ajudam o ser humano a fazer, manter o relacionamento funcionando. Não sei se tu tá me entendendo o que eu tô querendo te dizer. Ou seja, a tecnologia que foi criada por uma função X, ela tá sendo usada por uma função não X, por uma outra coisa, por um oposto de X. É uma outra... Ou seja, a tecnologia que foi feita pra fazer com que tu tenha relacionamentos bons, não funciona desse modo. Ela funciona, no fim das contas, pra deixar que você tenha um relacionamento efêmero, uma ideia de volta naquele conceito do Balma, da modernidade líquida. Que tudo... Que um relacionamento, no mundo moderno, pós-moderno, na verdade, pra usar o termo correto, na pós-modernidade, um relacionamento, ele existe por um tempo muito limitado. Depois as pessoas cansam e trocam, depois cansam e trocam, e cansam e trocam. E daí você nunca vai conseguir desenvolver relações interpessoais profundas, que é o que tu precisa pra desenvolver a tua capacidade de animal social, como dizia o Aristóteles, do animal político. Você jamais vai conseguir fazer isso trocando toda hora de relacionamento. As relações humanas, pra ser um nível mais forte, mais profundo, elas precisam de tempo pra existir. E como os relacionamentos estão tão fragmentados por causa desse tipo de tecnologia, como estão tão frágeis por causa desse tipo de tecnologia, você vai acabar formando os seres humanos que não possuem habilidades sociais, que não possuem relações interpessoais profundas, que são fundamentais para proteger o ser humano e a prole desse ser humano lá pra frente. Então por isso que você vai ter famílias tão fragmentadas, por isso que você vai ter tantas mães solteiras, né? O Dom Sandro lá usa o termo epidemias de mães solteiras. Eu não gosto muito desse termo porque epidemia parece uma doença, tá? Ser mãe solteira não é uma doença, mas eu entendo como ele tá usando esse termo, né? Ele tá dizendo que tem muita, muita mãe, mas muita, muita, muita mãe solteira hoje. O que é verdade. Claro, esse tipo de pesquisa não é feita, né? Então você vai olhar assim... Mas eu acho que se fosse feita, o número de famílias com mães solteiras acho que deve estar cada vez crescendo mais. Por quê? Porque as pessoas começam um relacionamento, vão lá nesses aplicativos, se juntam, tem um filho, se soltam, já juntam de novo, tem outro filho, se soltam. E isso é péssimo, cara, pra estruturação familiar humana, tá? Então é muito ruim, cara. A tecnologia nesse sentido, eu tenho que concordar com o Jacques Delu, a tecnologia meio que acabou dificultando muito o relacionamento. Se você quiser ter um relacionamento duradouro de muitos anos, cara, é tão difícil quanto você se manter no emprego. É quase como se tu tivesse que ir se manter no emprego. Porque tu tem que estar sempre ali, mostrando pra outra pessoa que você é bom, que você vale a pena, que é melhor ela ficar contigo, do que ela te trocar por outro cara no aplicativo do relacionamento. E a mesma coisa, a mulher também. A mulher, quando ela tá contigo, ela tem que sempre estar tentando ser tolerável ali, pra que tu não troque ela por outra, né? Ou por outros que for gay, né? Mas nem... não sei. Então, cara, olha só que louco, né, cara? A tecnologia que ela prometia ajudar as pessoas num relacionamento, ela fez exatamente o contrário. Nesse sentido, a tecnologia, ela é muito... ela é desumana, é desumanizante, né? Então, além de você desumanizar o ser humano por reduzir o... reduzir um indivíduo humano a uma mera experiência estética, tu tá desumanizando o ser humano porque tu tá dificultando que ele possua o aspecto da sociabilidade e as relações interpessoais profundas, que são fundamentais pro ser humano manter a sua sanidade mental, a sua integridade mental, e a unidade familiar que é fundamental pra que ele tenha uma prole que funcione no futuro. Tá bom? Às vezes eu começo a falar assim, eu não sei se os caras tão me entendendo, mas tudo bem. Qualquer coisa volta aí, cara, o vídeo aí me escuta de novo, cara. E às vezes eu... não sei, cara. Vamos... E aqui tem isso... E tem uma outra coisa também que... Claro que, que nem eu disse, né? O Jacques Velu, ele não vai falar de aplicativo de relacionamento porque isso não vai existir, ele já se foi, já faz tempo. Mas enquanto eu tava lendo a obra dele, eu tava pensando nisso, né, cara? Pô, a tecnologia, ela desumaniza a pessoa e ela promete ser algo que vai gerar uma eficiência, mas ela gera o contrário daquilo que ela queria gerar, né? Outro exemplo desses problemas envolvendo o mundo tecnológico é... Aqui eu anotei, tá? Ele também não fala isso no livro, mas são tudo coisas que eu tava pensando, né? E aqui é uma coisa que eu pensei e eu não tenho muita... Muita conclusão sobre isso. O que é normal aqui na... Nesse canal e lá no meu também, eu geralmente eu não tenho conclusão... É difícil eu ter alguma conclusão sobre alguma coisa. Acho que faz parte do processo filosófico tu não ter tanta certeza sobre a vida. Mas a tecnologia, ela parece também deixar as pessoas, sei lá, mais imbecil, cara. Parece que as pessoas ficam mais imbecil, né? Tu já anotou isso também? Aqui eu anotei o exemplo aqui falar do nerdão do Switch. Sabe esses caras, bicho? Eu falei um pouco sobre nerds no episódio passado, mas tem uns camarada que... Que o cara é meio... 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 Como é que eu vou falar do modo assim? É... Eu não sei se ele é mentalmente fraco, se é uma pessoa mentalmente inapta, ou se é uma... Uma mente meio de criança, eu não sei explicar, tá? Mas em alguns casos, parece que o cara ganha... Por exemplo, o cara ganhou um Switch. O cara ganhou um Switch. Ganhou um Nintendo Switch. O cara não consegue, tipo, viver normal porque ganhou um Nintendo Switch. O cara fica todo emocionado. O cara fica... Ah, ganhei um Switch. Ah, vou botar uma foto de algum nerdão desses na tela aí, emocionado com o Switch. E o cara fica um imbecil, cara. E eu não sei, cara. Será que o... Será que... Será que se o cara... Porque eu não sei, cara. Eu não sei se... Eu não sei se isso é culpa da tecnologia. Tá? Porque parece que a tecnologia deixa o cara mais burro, né? Mais emburrecendo, cara. Mais deixando o cara do Switch ficar mais abobado, mais infantilizado e tal. Mas ao mesmo tempo... Olha só porque que eu não sei. Ao mesmo tempo, existem pessoas, cara, que o cara compra um Nintendo Switch e o cara não vira um imbecil. O cara não vira um idiota. O cara segue a vida normal. Eu, inclusive, gostaria de ter um Nintendo Switch. Eu não tenho ainda porque eu não... Eu tenho outras prioridades de coisa pra gastar dinheiro. A gente tem que comprar um monte de coisa aqui pra arrumar o canal, deixar o canal melhor. Mas, cara... Pô, cara, eu queria ter... Isso aí é uma sacanagem, bicho. Ah, vamos reclamar aqui, cara. Vamos reclamar. Cara, vocês são uns pau no... Ah, bicho. Vocês ficam zoando os caras que são nintendistas, cara. Eu gosto da Nintendo pra caramba, bicho. E eu não sou um... Eu não sou um desses nerdão do Switch, cara. Sabe, cara? Pô, como eu queria ter um Switch, cara. Eu queria muito ter um Switch. Eu ia jogar o Breath of the Wild, tá? Que é o melhor Zelda que já fizeram, tá? Que os caras conseguiram fazer um... Geralmente, cara, ó... Eu sou meio pessimista, assim, com games, cara. Mas, geralmente, os games, eles começam bem e tendem a ficar pior, né? Pega o Dark Souls. O Dark Souls 1 é bom. O Dark Souls 2 é ruim, horrível. E o Dark Souls 3 é mais ou menos, tá? Agora, é muito raro você ter um jogo que ele começa bem e vai melhorando, 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 né? Pega a franquia Resident Evil. Resident Evil 1 é bom. O Resident Evil 2 é melhor. O Resident Evil 3 é melhor. Daí ele chega no 3. Depois que eles explodem lá, a Recon City. O 4, o 5 e o 6 parece que ele vai decaindo, 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 né? Então, é muito raro você ter uma franquia que se mantém cada vez melhor, tá? E os caras, esses Zelda que os caras lançaram pro Switch Tô saindo um pouco do assunto aqui, mas eu quero falar sobre isso. Esse Zelda, diz que é o melhor Zelda já feito. Diz que os caras conseguiram, ou seja, eles estavam fazendo os jogos do Zelda ali no nível mais ou menos e daí quando fizeram esse Breath of the Wild, bicho, eles jogaram lá em cima o nível, cara. Parece que melhorou muito, assim, o nível dessa franquia do Zelda. E eu queria jogar isso aí, cara. E eu não sou um nerdão do Switch, abobado. Pô, ia jogar aquele jogo do Mario. Tá ligado aquele que tu joga o chapéu no cara e o Mario entra dentro do inimigo que ele jogou o chapéu que ele deu uma possessão demoníaca. Aquilo ali talvez seja uma alusão ao satanismo. Eu não sei se isso aí tá muito correto. Não sei se isso tá correto. Mas eu gostaria de jogar um pouco esse jogo aí. Esse jogo do Mario aí, do chapéu. Ia jogar pra caramba. Ia jogar os Pokémon, tá? O Pokémon, eles erraram também, né? O Pokémon, ele começou bem e também foi decaindo, né? Ia jogar a franquia... Ia jogar Mario Kart. Ia jogar Super Smash Bros. Super Smash Bros. é um pô bom pra caramba, bicho. Ia jogar o Metroid lá do jogo da Samus, cara. Pô, cara. Ia jogar tanto jogo ali no Switch, cara. E eu não sei, cara. E os caras ficam zoando, cara, que é nintendista, cara. Pô, cara, não é todo mundo que é nintendista que tem que ser um abobadão ali, cara. Não, não. E é isso que eu tava pensando, cara. A tecnologia, olha só, voltando ao... Voltando ao assunto. A tecnologia parece ter efeitos diferentes em diferentes pessoas, né? Então, às vezes o cara compra um Switch e ele não fica um abobado. Só que, ao mesmo tempo, se o cara, ele meio que já tem uma tendência a ser um nerdão abobado, de mente fraca, ele vai comprar o Switch e vai enlouquecer. Vai ficar, tipo, ó, comprei o Switch, ó. Aí ele vai abrir bem a boca e vai ficar, ó, Switch, ó, ó, comprei o Switch, ó, ó. Sabe ter... Ai, cara, o mundo pós-moderno é um negócio, cara, que eu fico assim, por que que tem que dar, né? Então, mas voltando, assim, o que eu tinha pensado, refletido sobre isso, cara, parece que em algumas pessoas a tecnologia, ela tem um efeito muito negativo, né? Então, tem um cara, ele vai comprar o Switch e ele vai jogar normal, né? Não vai abobalhar a cabeça, não vai ficar bocó da cabeça, tá? Não vai sojar, não vai começar a tomar soja, não vai começar a comer barata, não vai, né? Vai viver a vida ali normalzinho, firmezinho, tranquilinho, tá? Agora, tem uns maluco que compram o Switch e o cara enlouquece. Mas daí eu acho que o cara já tinha uma tendência a ser abobado, entendeu? E não só abobado, parece que tem uns caras que eles compram um Switch e o cara fica infantilizado, parece que a tecnologia acaba infantilizando aquela pessoa, ou seja, daí a gente volta no negócio da desumanização tecnológica, né? O curso natural da vida de um humano é eles... a mente dele tá de acordo com o corpo, né? Então, se a mente dele... se o corpo é uma criança, um bebê, ele vai pensar que nem um bebê, que nem uma criança. Depois ele vai pensar que nem um adolescente. Daí ele vai entrar na vida adulta e já vai começar a pensar que nem um adulto. Mas, em alguns casos, isso é o natural, é o caminho humanizado da vida humana. Quando você fica mais velho, você pensa que nem um velho. Quando você tá prestes a morrer, você pensa de um outro modo. Daí você vai lá e acabou, entendeu? É o curso natural da vida, não tem nada de errado nisso. Agora, o cara do... Parece que a tecnologia desumaniza algumas pessoas porque o cara ganha um switch e ele é um adulto, 20 e poucos, 30 anos, e ele volta, parece que tem uns 13 anos de idade. E tu vê uns caras jogando na internet, bicho. É assustador, cara. É assustador, bicho. Tu vê uns caras jogando... Tem uns canais de games, bicho. Que é um negócio, assim... Que é totalmente infantilizado. Parece umas crianças, bicho. Eu lembrei daquele canal lá do... 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 Do Coisa de Nerd. Acho que o cara é mais velho do que eu. Tu vai ver o cara jogando os jogos e ele fica, tipo, gritando, histérico, cara. Pelo menos era antigamente. Não sei se ele mudou. Mas ele fica gritando, histérico, tipo, reagindo de um modo muito maior do que, tipo... Do que ele deveria reagir normalmente, sabe? Mas como ele tá gravando, parece que ele força uma reação. E parece que fica cada vez mais infantilizado, mais abobado, cara. Eu fico, assim... Caramba, bicho. Ou seja, parece que ele tá desumanizado. Porque ele é um adulto que não tá seguindo aquilo que a natureza queria que ele seguisse como adulto. Mas o cara tá lá gritando na frente de um suíte com a boca aberta, sabe? E rindo. Bah, cara, tem uns caras que... Ah, cara, que merda, cara. Por quê, cara? Tem uns caras que eles ficam... Qualquer coisa o maluco tá rindo, bicho. E tudo bem, eu dou risada bastante. Tá? Então eu não vou... Mas assim... Mas eu, muitas vezes, cara, eu tô rindo, tipo, de nervoso. Sabe? Eu tô rindo de nervoso com uma situação. Quando o cara, tipo... Quando eu me dou conta que o brasileiro não lê nada. Que o brasileiro vai continuar imbecil pro resto da vida, cara. Porque não tá lendo. Porque não busca um aprimoramento mental. Às vezes eu dou risada disso, cara. Mas é, tipo... Eu dou risada nervoso, cara. Eu dou risada assim... Meu Deus do céu, cara. Ai, né, do Moura. Como te explicar? E daí, cara? Voltando ao assunto, cara. Antes que me bata uma vibe ruim. Porque eu não quero estragar a tua semana com uma vibe ruim. Vamos... Eu sempre tentar aí dar uma animada aí no ouvinte, cara. Então meio que parece que a tecnologia faz isso, né, cara? E a pergunta que eu me coloquei, cara. É a seguinte, cara. Esse nerdão... Olha só. Esse nerdão do suíte com a boca aberta e tal. Será que ele seria tão imbecil? Tão idiota? Tão repulsivo? Tão infantilizado? Em um mundo não tão tecnológico? Pega aí, por exemplo... Vamos supor, sei lá... Vamos supor que, sei lá... Que a gente pudesse voltar no tempo e olhar de fora, assim... A sociedade humana de 1700, 1800. Será que existia esses caras abobados, cara? Porque me parece que eles são também um produto tecnológico. Esse é o negócio. Eles são um produto da tecnologia. Eles são o resultado de uma tecnologia que faz com que a pessoa se desumanize e não seja um adulto. Seja uma criança no corpo de um adulto. E eu acho que, apesar de existir gente abobada no passado, eu acho que eles não eram tão abobados. Tá me entendendo? Eu acho que a tecnologia deixa as pessoas meio abobadas. Em alguns casos, tá? Em alguns casos porque é aquilo que eu falei. Às vezes o cara comprou um Switch e o cara não vai abobalhar tudo. O cara vai seguir a vida normal. Que nem um adulto normal. Não sei, cara. O que que tu acha, bicho? Tinha mais algumas coisas anotadas aqui, cara. Isso aqui também é outro assunto interessante. Já falei 42 minutos. Vou ter que dar uma apressada aqui. Depois eu edito, tento diminuir um pouco. Tem uma crítica que o Jacques Delu, ele fala, tá? Se alguém quiser dar uma lida com mais calma, tá? Na edição que eu tenho, isso tá na página 332 e 333. Que é uma parte onde ele vai falar sobre sociedades de massa. E ele vai dizer o seguinte, cara. No passado, ele vai notar um efeito que a tecnologia fez na sociedade humana. Que é o seguinte, no passado, a sociedade era feita de indivíduos. Então, tu vivia a tua vida de um modo individual ali na tua comunidade. O outro cara vivia também. E aquelas uniões de vidas individuais geravam um todo que seria a sociedade. Ou seja, a sociedade era gerada por indivíduos. Pro Jacques Delu, pelo que eu entendi do livro dele, é mais ou menos isso o curso natural do ser humano. Da história humana. Então, os indivíduos fazem, na sua particularidade, na sua humanidade, eles formam o coletivo, que faz parte também da condição humana, né? O convívio com o outro, a sociabilidade. Formam uma sociedade, que seria uma sociedade autêntica, que seria uma sociedade orgânica. Agora, o mundo que a gente vive hoje, que é o mundo tecnológico, ele funciona de um modo completamente diferente, cara. Em vez dos indivíduos formarem a sociedade, o mundo tecnológico e a sociedade tecnológica, ela faz o oposto e ela forma o indivíduo. Então, antes você tinha um movimento de baixo para cima dos humanos individuais formando um meio social orgânico, que seria uma grande comunidade. Mas agora, por causa da tecnologia, você vai ter a tecnologia influenciando e moldando os indivíduos. Por isso que cada vez mais os indivíduos estão todos iguais. Por isso que é tão raro você ter hoje uma ideia única. Porque todo mundo vive mais ou menos o mesmo estilo de vida. Todo mundo vive uma situação mais ou menos parecida. E você pega aí os fenômenos de rede social também, né? A rede social, ela molda muito o comportamento, talvez muito mais do que a televisão moldava antigamente. E quando o Jacques de Lourdes está falando de sociedade de massa, ele está falando não da internet, porque não tinha internet na época dele. Ele está falando da sociedade televisiva. Que a televisão, dito o comportamento de cima para baixo, faz com que os indivíduos pensem de um determinado modo. Hoje, cara, o mecanismo de rede social me parece ser muito mais efetivo para controlar e moldar comportamentos que qualquer televisão, cara. Porque os algoritmos te põem numa bolha e excluem informações que o sistema não quer que tu saiba. Eles excluem. Desmonetizam o canal, diminuem o alcance de canal, cancelam o Patreon de vários criadores que falam coisas que esses caras não querem que tu falem. E te põem numa bolha ali. Ou seja, tu acaba sendo muito... Talvez o controle mental que se tem hoje é muito mais forte do que o controle mental que o Jacques de Lourdes criticava no passado. E daí, assim, ele vai entrar num negócio depois. Isso está na 333. Onde ele vai falar, assim, ó. O Jacques de Lourdes... Ele tem toda uma história de vida, tá? Ele era... No começo da vida dele, ele era... Ele era um... Acho que ele era marxista no começo, tá? E ele trabalhou para salvar os judeus dos campos de concentração e tal. Inclusive, ele ganhou um prêmio dos judeus porque ele foi um dos principais caras que salvou um monte de gente desse período aí. E ele, pá, ele começou num negócio de marxismo e tal. Mas depois, num tempo da vida dele, ele se converteu. Diz que ele estava... Eu não lembro direito a história. Parece que ele estava traduzindo um escritor que é o Fausto. Estava traduzindo o Fausto num quarto lá. E daí parece que ele sentiu que Deus estava dentro do quarto com ele, assim. E meio que de uma hora pra outra, ele abandonou toda aquela coisa do marxismo e tal. E virou um cara cristão, assim. Totalmente cristão, radicalmente cristão. Mas não sei, cara. Isso aí... Mas enfim, essa é a vida dele e tal. Mas por que eu estou te falando isso, cara? Eu estou te falando isso porque ele vai dizer que, na visão dele, a sociedade humana tradicional, que seria a sociedade mais ou menos orgânica, ela é uma sociedade que, se você deixar o ser humano sem controle nenhum, Se você tirar o controle do ser humano, a sociedade humana vai se organizar instintivamente, naturalmente, de um modo voltado a seguir a Deus. Seguir o Deus cristão. E ele vai dizer que essa tendência existe dentro de cada humano. Então a gente vive a nossa vida, pelo menos uma boa parte dos seres humanos, vive a nossa vida, talvez instintivamente, talvez sem saber muito direito. Mas a gente vive a nossa vida buscando Deus, procurando por Deus. Sempre buscando e tal. E o problema que o Jacques Zellou vai falar é que o mundo tecnológico, ele é um mundo, cara, que ele prega valores completamente diferentes dos valores cristãos. Seriam os valores, assim, antinaturais, né? E todas... Ou seja, tu tem dentro do teu corpo uma tendência natural a buscar Deus, buscar a salvação e tal. Segundo a visão cristã do Jacques Zellou, se você não acredita em Deus, daí já é outra coisa. Daí você tem que procurar outros autores. Mas se você acredita em Deus, a visão do Jacques Zellou é mais ou menos essa, né? O ser humano, ele nasce buscando se aproximar de Deus, né? Mas a sociedade que o humano vive, que é a sociedade tecnológica, é uma sociedade que prega exatamente o contrário daquilo que Deus pregava, né? Então, você pega aí, por exemplo, vamos voltar no negócio do relacionamento, né? A tendência natural do humano é buscar uma mulher, né? E ter filhos com aquela mulher. A tendência do homem, no caso. A tendência natural da mulher é buscar um homem e ter filhos com aquele homem e fazer uma família que vai durar muitos e muitos anos e criar os filhos. Você ter um relacionamento só, né? Agora, o mundo que você vive, com aplicativos de relacionamento e tal, e todo o estamento social, ele vai olhar pra ti que quer ter uma família com filhos e tal, e vai dizer, você é um otário. Você não deveria ter isso. Você pode, é muito melhor você pegar um monte de mulher, cara. E é pra mulher também, a mulher, a sociedade vai dizer, olha, uma mulher que se dedica ao marido, ela tá com o machismo introjetado dentro da cabeça e tal, quando que, na verdade, talvez não seja machismo, talvez seja uma tendência natural da mulher querer ter um cara, e o cara querer ter a mulher. O mundo que a gente vive, ele prega valores completamente opostos aos valores naturais do ser humano, né? E isso vai gerar uma série de conflitos, vai gerar uma série de ansiedade, vai botar as pessoas em um clima de neurose, né? Quase como se o mundo inteiro fosse um mundo governado por forças do mal, por satanismo, por o cara lá, que eu não vou falar, aquele cara lá. E por isso que ele vai afirmar, né, nesse livro aqui, que a sociedade contemporânea, pós-moderna e tal, ele não vai usar o termo pós-moderna, mas a sociedade tecnológica que a gente vive é uma sociedade anti-humanista, porque ela nega os valores humanísticos, que na cabeça dele, né, isso é debatível, mas o humanismo, na verdade, pra ele é um humanismo cristão, né? Por que que eu tô falando isso? Porque existem outras formas de humanismo, né? Direitos humanos também seriam, eles chamam de humanismo e tal, mas tem gente que vai dizer que não é e tal, mas isso é um outro assunto, né? E o Jack Velu, ele é bem pessimista, sabe? Ele vai meio que ver a sociedade, assim, como se a gente caminhasse meio por um mundo, assim, meio estilo Blade Runner, sabe? Onde vai existir o ser humano, mas por causa da tecnologia, o ser humano, ele foi completamente desumanizado, 100% desumanizado. Ou seja, vai existir o organismo humano, cara, mas a alma humana do humanismo e tal, isso já não vai ter mais, né? Quanto mais aumentam os processos tecnológicos, mais o ser humano, ele fica desumanizado, mais esvaziado ele fica do seu significado interno e mais distante ele vai ficar do real significado que ele teria que seguir a Deus, tá? Mais ou menos isso. O que mais que eu anotei aqui, cara? Tá, isso aqui eu vou falar talvez num próximo episódio, que eu já falei já quase uma hora aqui. Tem um camarada chamado Ted Kaczynski, né? Que tinham me pedido pra fazer um episódio falando sobre ele, tá? Eu não vou fazer esse episódio agora, nesse momento, porque eu queria dar uma lida de um modo mais aprofundado nas coisas que o Kaczynski escreveu. O Kaczynski acho que ele escreveu quantos livros, cara? Eu sei que ele escreveu uns 5 ou 6 livros, eu acho, ou 3 livros e 3 ensaios, eu não me lembro, tá? Mas só a título de curiosidade, o Ted Kaczynski, ele gostava muito do Jacques Leleau. E quando o irmão do Ted Kaczynski falou numa biografia do Ted Kaczynski, que quando o Ted Kaczynski leu o Jacques Leleau, ele se sentiu completamente aliviado por ter encontrado alguém que pensava coisas que o Ted Kaczynski já pensava. Então, o pensamento que o Jacques Leleau tem sobre a crítica ao mundo tecnológico, quando o Ted Kaczynski leu o livro dele, o Ted Kaczynski falou, ai meu Deus, é literalmente eu. Literalmente o que eu penso, ele lendo o livro assim. É literalmente eu, é literalmente eu. O Ted Kaczynski gostava muito da filosofia do Jacques Leleau, e o Ted Kaczynski dizia também que esse livro, The Technological Society, era quase como se fosse uma bíblia pro Ted Kaczynski. Ele lia praticamente todos os dias, assim, esse livro do Jacques Leleau. E muitas das coisas que o Ted Kaczynski escrevia eram inspiradas nos trabalhos do Jacques Leleau. Mas isso aí a gente vai ver talvez em um outro episódio, pra não alongar muito, que mais que eu tinha anotado aqui pra falar, ou já terminamos aqui, deixa eu ver. Tá, tem alguns pensamentos que eu tinha aqui, cara, eu vou ler aqui. A tecnologia trouxe o humano grandes vantagens, já falei sobre isso. Contudo, ela gerou grandes problemas que só podem ser solucionados ou abandonando a tecnologia, e voltando a um primitivismo, né, ou dominando a tecnologia, dominando no sentido de impor limites. Eu não tenho conclusão também sobre isso, tá? Então a tecnologia, ela gera problemas, e o modo talvez de você resolver esses problemas é não usar a tecnologia, voltar talvez a um estado de vida mais primitivo. Ou então dominando tecnologia, no sentido de banindo certas coisas, né? Eu, por exemplo, eu acho que aplicativos de relacionamento deveriam ser banidos. Tu não deveria poder ficar, analisar um ser humano só pela aparência estética, eu acho que isso aí tá errado, tá? Isso é um negócio anti-humano, desumaniza a pessoa, né? Assim como eu acho também que redes sociais deveriam ser limitadas, ou sei lá, duas horas por dia, três horas por dia. Só que é o seguinte, cara, a pergunta que fica, eu não tenho resposta, é como é que tu vai fazer isso? Como é que você vai controlar a tecnologia sem cair num autoritarismo enorme, cara? Porque, por exemplo, na China, a tecnologia é controlada. Na China, os aplicativos são... Por exemplo, na China, você não pode ficar jogando League of Legends 18 horas por dia. Na China, os caras falam, não, você pode jogar duas horas por semana disso aí. E bane o cara, e o cara não pode jogar mais, cara, né? Agora, nesse caso, o governo, ele tá fazendo um bem pra ele, porque o cara vai sair do League of Legends, vai parar de dar last hit, vai parar de passar raiva, com o camarada que botou Yasu Midi, que achou que era uma... aquele que acha que sabe jogar de Yasu Midi, ou o cara que jogou... Ah, vou jogar de Lee Sin. Não, cara. Ou vou jogar de VN Top, tá? Esses caras, né? Esses caras que não deveria existir, esse ser humano que não deveria... Que é um ser humano maléfico, que é um ser humano horroroso, que é um ser humano lamentável, inaceitável, né? Intancável, né? Esse cara, ele não vai existir na China, porque lá é tudo meio controlado, né? Então, você vai ter um limite de tempo que tu pode usar a rede social, você vai ter um limite de tempo que você pode jogar os teus jogos, você vai ter um limite... Aplicativo de relacionamento, eu não sei se tem, talvez nem tenha lá, tá? TikTok também, extremamente limitado, né? Ou seja, o chinês, ele faz a rede social pro ocidental usar, mas ele não... o povo dele não usa aquilo, porque ele sabe que aquilo ali é ruim, ele sabe que aquilo ali precisa ser controlado. Só que o problema é o seguinte, cara, daí é um horror, né, cara? Porque tu vai entrar num autoritarismo, né? Tu vai ter que... Pra tu controlar a tecnologia, tu vai ter que necessariamente entrar num autoritarismo. Isso é muito... Eu não sei como resolver isso, cara. Sabe por quê? Olha só, porque a alternativa é a seguinte, tá? A alternativa é a seguinte, não controle nada, deixa a tecnologia livre, tá? Agora, se você deixar a tecnologia livre, quem inventou as tecnologias vão acabar te controlando, tá? Então, quem inventa uma rede social lá, o Facebook, vai controlar a tua vida também. O que também é uma forma de autoritarismo, cara. Os caras banindo, banindo o presidente dos Estados Unidos, cara, né? Então, às vezes você posta um negócio, cara, quantos caras que já foram banidos já umas quantas vezes, cara? Ou o Mafinha, coitado do Mafinha, cara, o Mafinha já foi banido acho que umas 4 ou 5 vezes do Twitter, né? E volta, daí é banido, daí volta, daí é banido, o Jordan Peterson banindo o cara também. Aquilo ali também é um autoritarismo. Aquilo ali também tá, tipo assim, o cara que controla a tecnologia, que controlou a... Ele vai também entrar no autoritarismo. Ou seja, você não tem escolha de não ter um autoritarismo. Ou tu vai ter esse autoritarismo disfarçado de mundo democrático maravilhoso, lá do que o Mark Zuckerberg vai botar um banimento na sua cabeça ali, ou você vai ter que cair num esquema meio China. E eu não vejo, cara, como solucionar esse problema. Eu não tenho solução pra isso, cara. Tá? Vamos terminar um episódio, mais um episódio sem solução, né, cara? Eu vejo que a tecnologia, apesar de ela ser benéfica em muitos pontos, eu vejo que ela também é um problema e eu não vejo como resolver o problema. E um nível individual eu até consigo. É só você usar menos rede social, é só você jogar menos League of Legends, é só você não usar os aplicativos de relacionamento. Mas no caso de você não usar o aplicativo de relacionamento é ruim porque o efeito do aplicativo de relacionamento também vai existir na tua vida mesmo que tu não use o aplicativo. Então, talvez nem num nível pessoal seja possível tu resolver o problema, cara. não sei. O Jacques Velu, ele tinha uma... Isso aqui é um outro pensamento que eu tava tendo sobre o trabalho do Jacques Velu, ele vai falar sobre o anarquismo cristão, né? Ele acreditava num anarquismo. Ah, ele era ancapa, ele era Aina do Moura, como te explicar? Não, não é. Tá? E eu ainda tô lendo um pouco sobre os trabalhos do Elu, mas pelo que eu entendo, assim, do anarquismo, tá? Eu acho que o anarquismo do Jacques Velu é você negar toda e qualquer forma de organização social que exista, tá? Por quê? Porque eu acredito, não tenho certeza, tá? Isso é uma opinião minha baseada no que eu li dele. Eu acho que se as pessoas não tivessem toda essa sociedade controlando elas, dizendo o que elas têm que pensar, o que elas têm que agir, onde cada um fosse mais meio sem controle, as pessoas conseguiriam viver a tendência natural delas, que é o quê? Que é viver uma vida voltada ao cristianismo, a Deus. Então, a sociedade anárquica era uma sociedade que naturalmente ela vai se juntar e vai formar um mundo mais cristão, mais verdadeiro, mais orgânico, mais, sabe? Ou seja, é um anarquismo, pelo menos eu vejo desse modo, é um anarquismo talvez contra o sistema atual, mas a partir do momento que você tira essas regras, as pessoas tendem a se juntar de novo, mas vão juntar de um modo cristão, né? Bom, enfim, cara, é mais ou menos isso que eu tinha pra falar, tá? Terminamos, não sei, cara, não sei, terminamos de uma hora e pouco, tá? E... não sei se foi útil esse episódio, cara, porque eu acho que... porque eu não... eu não cheguei a conclusão nenhuma, na verdade, eu cheguei a conclusão, a conclusão é a seguinte, cara, não tem o que fazer, cara, se você tentar controlar a tecnologia, você vai cair no autoritarismo, se você não controlar a tecnologia, você também vai cair no autoritarismo, talvez a... talvez a destruição completa da tecnologia, talvez um great reset, não sei, cara, não sei, ah, é, cara, mas é isso, meu bom, então a gente vai conversando aí, cara, me deixa um like aí no vídeo, por favor, cara, deixa um like aí, cara, senão eu vou começar a cantar aqui o jingle do Eimael, cara, vamos, vamos de Eimael no final do ano, cara, vamos, vamos de Eimael no primeiro turno, pô, vamos de Eimael, cara, vamos, Eimael, um democrata cristão, para presidente o 27 é o nome Eimael, pela família e pela nação, vamos lá, vamos lá, Eimael, procura aí no YouTube, cara, você que não desistiu de me ouvir ainda, ainda está aqui, não fechou o vídeo, cara, procura aí no, no, põe assim, jingle Emael funk no YouTube e assiste, tu vai ver que tem uma versão de funk do Emael, cara, tá bom, bicho, me dá um like aí, cara, senão eu vou ficar triste aí, cara, um abraço para você, tenha uma boa semana, tá, espero que eu não tente deixar para baixo o episódio de hoje, porque a ideia nunca é deixar o cara para baixo, a ideia que eu tenho é tipo, fazer uns episódios que o cara escute e o cara se sinta bem de ouvir, tá, entretanto tem alguns temas tipo o mundo tecnológico que meio que é difícil você se sentir bem nesse, né, quando você enxerga o rumo que a humanidade está tomando, tá bom, cara, então é isso, um abraço, fiquem todos muito bem e até mais, tchau, tchau.